Bom amigos, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse cactos mandacaru que eu postei esses dias no canal pra vocês verem. Ele é o plantado na granilha preta, essa granilha de fazer concreto. Eu fiz o vídeo mostrando ele em botão, agora tá desabrochando. Hoje é dia 22, 22 de outubro, uma coisa tá linda, uma hora da manhã gente, agora, uma hora da madrugada. Ele vai terminar de desabrochar lá por uma, duas horas da manhã, mais ou menos por aí, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês verem agora, tá? Eu vou mostrar, vou... Vou mostrar uma dica pra vocês, que muita gente não conhece, não sabe. Vou pegar aqui. Ele vem perto. Vou mostrar pra vocês isso aqui, gente. Essa coroa em volta Essa coroa em volta É o órgão feminino Tá? Desculpa. A coroa é o órgão masculino A coroa é o órgão masculino dela E o órgão feminino É essa aqui, ó A ponta do pincel Vou virar meio de lado pra vocês verem Tá vendo? Essa parte aqui é o órgão feminino dela Tá? A coroa é o órgão masculino Esse aqui é o órgão feminino É o mesmo da pitaia Mesma coisa Olha como é que ele tá lindo agora Eu vou ver se o pólen dele Se o pólen já está maduro Tentar fazer a punilização Porque eu tenho aqui Eu faço a punilização Nas pitaias Eu mesmo que faço E o que faz a punilização neles? É o morcego Beija-flor Durante a madrugada Ele vem E faz a punilização Ele vem recolher O néctar É o pólen Da flor Então ele acaba fazendo a punilização Tá? Vou ver se o pólen estiver maduro Eu faço a punilização dele Vamos ver Aqui eu peguei um Um papel Preto Um pincel Bem macio Tá? Decidi Fazer maquiagem A gente introduz aqui Embaixo da A coroa Que é o órgão masculino O mesmo processo da pitai Se ele tiver Ou o pólen já estiver maduro Ele vai cair aqui no papel Vamos ver É, tá maduro Se tudo correr bem Vai haver um fruto aqui Vamos ver Aí a gente retia o pólen Passando no órgão masculino Ela Depois deposita no órgão feminino É o mesmo processo da pitai É o mesmo processo Tem um pé de pitai Aqui que dá bastante pitai Mas dá trabalho Por isso que é uma fruta cara Porque dá trabalho Gente Ó Mostrar pra vocês Estão vendo? Esse pózinho Branco Que caiu aqui Ó Tá? Ó Vou juntar ele com outro pincel Pra vocês verem Esse é o pólen dela Agora Agora vou depositar No órgão feminino Dela aqui E se tudo correr bem A gente vai ter Ela com fruto Vamos Esperar ver se tá certo Uma pitai eu consigo fazer Mandacaru nunca tentei Mas Sempre tenho a primeira vez Passar mais aqui Na coroa Na órgão masculino Vai sair mais um pouco Consegue derrubar Mais um pouquinho De pólen Saiu mais um pouquinho Agora eu vou Varrer lá na No órgão feminino Prontinho Se correr tudo bem Ela vai Dar o fruto Tá? Aqui gente Esse aqui Vocês estão vendo Aqui na ponta do pincel É o órgão feminino Tá? Dizem aqui ó Depositei o pólen Tudo ali E a coroa É o órgão masculino Órgão masculino E esse aqui Órgão feminino Então assim gente Espero que vocês tenham gostado E mais uma dica Eu já tô mostrando pra vocês O desenvolvimento dele Ele plantado na granilha Plantado na granilha De fazer concreto Que há dois anos Eu tenho ele aqui Há dois anos Ele já foi plantado aqui Bom Por enquanto é só isso Espero que vocês tenham gostado De mais uma dica E vou estar mostrando ele pra vocês Bom Por enquanto é só Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos